Mauro Vendrusculo Alps, vinheta de vinhos, Mauro Vendrusculo Alps Salve meus amigos e minhas amigas do meu canal de Youtube, Mauro Vendrusculo Alps Hoje, neste sábado, dia 29 de junho de 2024, eu vou entrar na Argentina E vou mostrar para vocês o outro lado, lá do mercado da Vinoteca El Portenho O restaurante com as suas carnes de assados maravilhosas E o bife de chouriço do Angus E também a panaderia do El Portenho Que é muito boa e que é uma outra opção para se almoçar Para almoçar lá na Argentina Ou para fazer um lanche com doces e com guloseimas saborosíssimas Que são produzidas lá neste mesmo mercado de Bernardo de Ligochen Próximo de Dionísio Serqueira Próximo de Barracão no Paraná E o mais importante, tudo com preços Para você já ir sabendo destes detalhes Que só aparecem aqui no meu canal Mauro Vendrusculo Alps Ó, neste momento aqui eu estou do lado do Brasil Aqui mais precisamente é o lado de Dionísio Serqueira Aqui então tem esse deck à beira do Rio Peperiguaçu Que é um local muito legal e muito bonito Vejam vocês lá as filas que são formadas ali na entrada pelo Passo Aduaneiro Pela Gendarmeria da Argentina Um detalhe muito importante, quem vai viajar lá para a Argentina Para dentro da Argentina, 100 quilômetros, 200 quilômetros para dentro É que esta Gendarmeria, este Passo Aduaneiro Argentino Ele fica aberto 24 horas por dia Então a qualquer hora você pode acessar neste ponto aqui O País dos Hermanos Argentinos Uma pergunta que muitos dos meus seguidores me fazem É com relação se as vinotecas e os mercados ficam abertos aos domingos Bom pessoal, aos domingos tem algumas pequenas vinotecas Que ficam abertos principalmente de manhã até o meio-dia, uma hora Mas são algumas vinotecas menos confiáveis Com estoques e variedades muito pequenas de vinhos E eu normalmente não compro nessas vinotecas E também não recomendo Então é melhor não ir fazer compras de vinhos aos domingos Lá em Bernardo de Rigoche, na Argentina O padrão de funcionamento das melhores vinotecas e dos melhores mercados É de segunda a sexta, das oito, oito e meia da manhã Até às dezoito horas, dezenove horas No sábado eles vão até no máximo às dezoito horas Atendendo normalmente E o detalhe é que a maioria deles não fecham ao meio-dia Então aqui eu estou do lado de Dionísio Cerqueira Vocês veem aqui os pedalinhos Esses pedalinhos funcionam principalmente nos finais de semana Sexta, sábado Quando tem bastante fluxo de brasileiros Comprando ali em Bernardo de Rigoche E você paga um certo valor E pode pedalar aqui pelo Lago da Nascente Do Rio Peperi-Iguaçu Que nasce aqui em Dionísio Cerqueira Esse Peperi-Iguaçu Aqui é o ponto da entrada Onde eu chamo de entrada número dois Que dá acesso ali para a Vinoteca Imperial Casa Grande e outras vinotecas muito próximas dessa entrada Onde você deixa o seu carro no Brasil Entra a pé, faz as suas compras E os funcionários das vinotecas e dos mercados Trazem os seus produtos até o seu carro Agora eu estou mostrando para vocês a Avenida Internacional Essa avenida aqui tem em torno de oitocentos a mil metros de comprimento E você vai indo por aqui Passa de Dionísio Cerqueira para Barracão Ou seja, do estado de Santa Catarina Para o estado do Paraná Numa mesma avenida de mil metros E vejam vocês que neste dia Tinha muitos, mas muitos carros ali Fazendo as suas compras na Argentina Então aquilo que eu estou afirmando Já afirmei no último vídeo Os brasileiros estão retornando a fazer compras Lá no País dos Hermanos Principalmente os vinhos Que são os produtos que mais tem vantagens para nós brasileiros Agora aqui eu estou chegando quase no final da Avenida Internacional Bem naquele ponto que tem a Praça dos Esportes Já em Barracão No lado do estado do Paraná E onde tem ali a Vinoteca Patagônia Que muitos acessam por este ponto No Gabriel, lá no Mercado Seferino E lá na Vinotec Mercado Mercosul Vejam aqui as quantidades enormes De veículos brasileiros Que estão estacionados no lado brasileiro E que vão pegar os seus vinhos Lá em Bernardo de Irigoxen Agora eu já fiz o meu permisso Já passei pela gendarmeria Passei pelo Passo Aduaneiro da Argentina Subi a Ruta 14 Ali uma quadra Fui à esquerda Andei uns 2,5 km a 3 km Passei pela Vinoteca Vera Vinhos Estou aqui no Mercado e Vinoteca Fica na Ruta 14 Do lado do Posto Dapsa E quase em frente do Posto IPF Entrando aqui então no restaurante E na panaderia do Mercado do Portenho E vou mostrar para vocês então Todo o ambiente E depois vou mostrar Alguns produtos de lanches E também as maravilhosas carnes Que estão sendo servidas Ali neste restaurante Com os preços já transformados em reais Para facilitar o entendimento de todos Vejam as empanadas Que são pequenos pastéis recheados Com vários tipos de recheios E são assados Neste ambiente aqui você fica muito bem acomodado Que tem um local individual Para cada grupo de amigos Para cada grupo de famílias A panaderia fica junto com o restaurante Onde tem os produtos de lanches Expostos ali Para dar água na boca Das pessoas que não preferem carne Mas dão preferências de quitutes De doces muito bem feitos E de salgados Tradicionais lá do País dos Hermanos Mais tipo lanches Eles servem então ali naquela panaderia Medialunas, croissants argentinos Que são leves, são perfeitos Para tomar com café Como lanche da tarde As facturas Que são tipos de doces folhados Recheados Uma tentação irresistível As empanadas Massas recheadas com carne Frango, queijo Outros ingredientes ideais Para um lanche bem rapidinho Pães artesanais Uma variedade de pães frescos Incluindo opções integrais Com sementes Doces tradicionais Alfajores Bolos E outras delícias Que trazem o sabor autêntico Da confeitaria Lá do País da Argentina Aqui estão as funcionárias Que atendem ali no restaurante E o chefe Cláudio Ele é o cara Ele que prepara As maravilhosas carnes lá Tem o nome do chefe Cláudio Lá de Bernardo de Nigochen O bife de chouriço Que eu gosto muito Tem 380 gramas E mais as guarnições Mais os acompanhamentos Chefe Cláudio O cara do restaurante Eu portenho Então vamos a tabela de preço Lá do restaurante Do mercado Eu portenho O queijo branco Com azeitonas 40 reais A tiras de bife De chouriço Black Angus 60 reais Master Beef Com osso de Angus 1.3 kg 190 reais 380 gramas De bife de chouriço Com guarnição Todos estes pratos Aqui tem guarnição Ou tem batatas rústicas Ou tem saladas Ou tem arroz Vai vir como acompanhamento Que você escolher Para completar O seu prato Do seu almoço Costela Black Angus Assadas 82 reais Assado com 5 costelas 82 reais Uma costela Black Angus 5 horas de cozimento 82 reais O treinamento Fino Black Angus 82 reais Tapas de quadril Picanhas Black Angus 82 reais 1 kg 100 gramas De tebones Swift Black Bifes de Angus 172 reais 73 centavos O chomahawk Black Angus 177 reais 27 centavos O matambre De cerdo 82 reais O lomo Com salada E queijo Carne de vazio Vacio 82 reais Salmão Com purê E saladas 86 reais 45 centavos Carne Para 6 pessoas 600 reais Picanha Swift Black Angus Para 3 pessoas 230 reais Bife de chorizo Para 3 pessoas Black Angus 250 reais Carne Para 4 pessoas 350 reais Um risoto 60 reais Risoto de carne 75 reais Risoto de camarão 75 reais Massas com carne E verduras 60 reais Ravioles Massa recheada Com carne 60 reais Sorrentinos Massa recheada Do chefe 60 reais Talharim Com molho Avalonhesa 60 reais Lasanha 60 reais Nhoque 60 reais Aniolete 60 reais Capelete 60 reais Também Talharim Com molho De camarão 60 reais O salmão 81 reais 82 centavos A picada Que é uma tábua de frios Para duas pessoas 136 reais 36 centavos Uma pizza 40 reais Pizza de mozzarella 75 reais Pizza napolitana 40 reais Salada da casa 60 reais Salada com queijos Burrata recheada 60 reais 60 reais Muito bem Meus amigos E minhas amigas Do meu canal Do youtube Mauro Vendrusco Alps Eu mostrei Para vocês As entradas Aqui De Bernardo De negocio Na argentina Divisa com o Brasil Divisa com o Dino E Serqueira E com o Barracão E também mostrei Em especial O restaurante E a panaderia Do mercado Eu portenho Aqui De Bernardo De negocio Se você gostou E quer continuar Sendo informado Sobre os detalhes De como comprar Os seus produtos Ali em Bernardo De negocio Ali na Argentina Se inscreva No meu canal Do youtube Deixe o seu joinha E faça o seu comentário E me ajude A continuar Mostrando Para todos vocês Os detalhes Das nossas compras Lá no País Dos Hermanos Na província De Misiones Um abraço A todos Pessoal Mauro Vendrusco Alps Vinhedos e vinhos Mauro Vendrusco Alps Degustações E harmonizações Vinhedos e vinhedos Vinhedos e vinhedos